Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, pessoal, eu nem ia fazer esse vídeo aqui, mas eu decidi bater um papo com vocês rápido, acredito que vai ser um vídeo curto, então eu quero dar continuidade no canal em relação aos outros assuntos de jogos que a gente sempre trata aqui e também principalmente do AliExpress, porque está vindo a Black Friday e tem muita coisa barata lá, entra na nossa planilha, no nosso grupo do Telegram, mas a Black Friday parece que vai ser doida esse ano no Ali, ela vai começar no dia 1º de novembro, então a gente vai acompanhar aqui sempre, vai estar aqui ao vivo, tirando dúvida da galera e também não esquece de entrar na nossa vira-membro pelo TIPA para você participar do sorteio da RX 6600M que vai ser agora no dia 30, depois que tiver a contagem dos votos, se o Lulinha ganhar, pelo menos você vai poder sair dessas eleições com uma placa de vídeo nova. Bom pessoal, ontem o Deltan Dallagnol foi junto com o Sérgio Moro no Flow Podcast, a gente ia até transmitir aqui no canal, eu entrei lá ao vivo primeiro na Twitch, conversando com a galera, eu queria jogar o Plague Tale, já estou de saco cheio de eleição, queria jogar, a galera até pediu para transmitir, eu falei, pô cara, já deu problema lá naquela outra live do Bolsonaro, vamos deixar passar essa daí, embora eu soubesse que seria uma das lives mais importantes, a gente sabe que o Deltan Dallagnol e também o Sérgio Moro, eles não angariam muitas pessoas, não tem mais tanta gente assim que quer assistir o Sérgio Moro, nem o Deltan Dallagnol, mas eles são figuras importantíssimas, principalmente quando se trata de Lava Jato e da condenação, não só do Lula, mas acho que mais de 100 pessoas que tiveram envolvimento ali em todo esse processo do Petrolão. E eu assisti ali basicamente duas horas de entrevista, assisti depois da live aqui, peguei uma pipoquinha lá, botei, estava assistindo, quando acabou a pipoca, eu comecei a dormir assim, depois apaguei para ver o resto depois, mas logo no início da entrevista, o Moro já puxa a bola para poder falar da condenação do Lula, falando a vergonha que seria para o Brasil, para o povo, para você poder ensinar para as crianças que a gente condenou um cara por conta de uma manobra jurídica, o cara voltou a poder se eleger, embora as condenações não tenham sido anuladas, ele não é inocente, e ainda assim o povo escolheu esse cara para presidir o Brasil. E sem falar da vergonha mundial, e também do desastre que pode vir por aí, o desastre econômico, e também talvez a volta da corrupção, o aparelhamento das estatais, tudo aquilo que todo mundo que acompanhou o governo do PT tem medo. E eles foram muito claros, como estavam os dois ali, que foram, não sei se os cabeças, mas foram figuras importantes nesse processo todo, cara, eles detalharam basicamente tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu durante a Lava Jato, e porque o Lula não foi perseguido coisa nenhuma. Inclusive, o Deltan Dallagnol contou uma história lá que eu não conhecia como tinha sido o final, que foi o Deltan Dallagnol foi processado pelo Lula por conta daquela apresentação, daquele PowerPoint que ele fez em que tudo ligava ao Lula, e ele ganhou, o Lula perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, e quando chegou lá, acho que na última instância, recorreram, eles recorreram até a última instância, e parece que o jogo virou lá, porque todos os ministros que votaram tinham sido indicados pelo Lula, virou, e o Dallagnol foi condenado a pagar, e o Lula estava pedindo um milhão de indenização, dois milhões, alguma coisa assim, e o Deltan Dallagnol foi obrigado a pagar 200 mil, e as pessoas procuraram o pix do Deltan Dallagnol, pelo CPF dele, pelo e-mail dele, começaram a procurar qual era a chave que o Deltan Dallagnol aceitava a pix, e começaram a doar, e doaram mais de meio milhão de reais ali para o cara no dia seguinte, e ele falou que foi dormir, tipo assim, acabada, imagina, imagina você, caralho, você trabalhou ali anos na parada, condenou uma galera por corrupção, tem provas mais que o suficiente que os caras são corruptos, que os caras estavam roubando, que os caras estavam fazendo falcatura, que os caras estavam fazendo um esquema para se perpetuar ali no poder, e ainda assim você é condenado a pagar, então o Brasil, ele não pune mais o, não querem mais punir o bandido, o bandido nunca foi punido, eles querem prender agora os mocinhos, e por isso que o Moro e o Dallagnol foram para a política, porque eles sabiam que eles seriam perseguidos, e talvez até presos, não basta ali para o Lula e para o PT, não basta só descredibilizar o Moro, tornar o Moro suspeito, precisa que o Moro seja preso agora, esse seria o próximo passo. Então eles fizeram questão, de deixar tudo às claras ali, como o processo aconteceu, porque o Igor 3K, olha cara, uma narrativa de esquerda que puta que me pariu, ele estava na frente de um procurador, e ele estava na frente de um juiz, que foi o responsável que entrevistou, todos os delatores que entrevistou o Lula, e ele teve a pachorra de falar, de deixar entender, que ele estava acreditando, que o Lula foi condenado por um fato indeterminado, como o Lula falou lá no Flow Podcast, e o Moro só riu, e falou assim, porra, caralho, se você estivesse falando com uma pessoa completamente ignorante, tudo bem, mas essa galera da esquerda, a maioria não é ignorante, ou é cara de pau, mesmo, ou é cara de pau, ou está completamente cega, porque tem muitas pessoas, que acabam comprando esse discurso, até com uma boa intenção, porra, o governo do Bolsonaro foi uma merda, morreu uma porrada de gente, o cara falou merda pra caralho, o cara falou não sou coveiro, o cara é canibal, o cara, porra, ensinou que as meninas lá venezuelanas eram prostitutas, o cara só dá a bola fora, aí a pessoa vai, não, na época do, eu acho que se mudar para o Lula vai ser melhor, porque na época do Lulinha, porra, na época do Lulinha a galera comia picanha, na época do Lulinha a galera trocou carro, parcelou em 82 vezes, o governo liberou crédito, a gasolina era 3 reais, as pessoas começam a comprar essas narrativas imbecis, e esquecem que durante aqueles anos ali, elas viram todos os dias na televisão, denúncia de corrupção de todos os lados, todos os dias, era todo dia no jornal, denúncia de esquema de corrupção envolvendo o PT, sem contar o lance de, mandou dinheiro para não sei aonde, mandou dinheiro para Cuba, construiu o metodo na Venezuela, entregou refinaria para a Bolívia, o Deltan Dallagnol pegou uma, uma folha lá com os envolvidos, porra cara, todo mundo que estava envolvido no governo do PT, ministro, indicado para ser, todo mundo preso cara, foi todo mundo preso, e eles continuam tentando empurrar essa narrativa, de que foi uma perseguição contra o Lula, e as pessoas caem, o Igor 3K ficou três horas, conversando com os caras, e ele não saiu de lá convencido, que tinha sido um processo justo, que os caras, que as, sei lá, 150 pessoas, sei lá, foram condenadas, porque tinham sim algum envolvimento, e além disso, além disso, outras manobras que o STF fez, para poder beneficiar os caras que estavam envolvidos no Lava Jato, não só o Lula, mas tantos outros, só o Sérgio Cabral está preso, basicamente só o Sérgio Cabral está preso, o resto, foi todo mundo solto, e o Deuteron Dallagnol explicou também, porque o Sérgio Cabral, é o único que está preso, é muita coisa jurídica, como foi o caso, que eles acabaram com a condenação, em segunda instância, então, agora cabem infindáveis recursos, a primeira instância, a segunda instância, recurso, terceira instância, aí lá na quarta instância, quando terminar todo o trânsito em julgado, o cara vai preso, então, eles falaram lá, que se uma pessoa tem um bom advogado, a pessoa não vai mais presa no Brasil, não vai mais preso, e os caras fizeram isso, só para poder liberar o Lula, e é óbvio, não só o Lula, mas todos os outros políticos, ali envolvidos, no esquema de corrupção, da Lava Jato, e eles explicaram também ali, porque que teve a lei lá da improbidade, que foi retirada lá do pacote anticrime, explicaram muita coisa, é tudo muito sujo, é tudo muito sujo, para você chegar e culpar só uma pessoa, olha, a culpa do Lula ter sido solto, foi do Bolsonaro, a culpa do Lula ter sido solto, foi porque não fizeram a CPI, da Lava Toga, é muita sujeira envolvida, é muita sujeira envolvida, eu já nem sei mais, se essa CPI da Lava Toga, daria alguma coisa, porque na época, que estava se cogitando, fazer uma CPI da Lava Toga, o alvo nem era o Alexandre de Moraes, o maior alvo, era o Gilmar Mendes, na época, e agora, o Alexandre de Moraes virou o grande inquisidor do Brasil, o imperador, e ontem também, parece que o ministro das comunicações, o tal do Fábio Faria, soltou uma nota dizendo que as rádios no Nordeste, uma nota não, convocou a imprensa lá no Palácio do Planalto, para poder divulgar que as rádios no Nordeste, simplesmente não estão passando mais a campanha do Bolsonaro, principalmente lá na Bahia, e parece que foram, se você juntar todo o tempo, que eles deixaram de exibir, o programa do Bolsonaro, parece que são mais de 53 dias, alguma coisa assim, não tenho certeza, acredito que juntando todos os lugares, eu vi a matéria por alto, eu vi até o Fernando Holliday falando, que apareceu aí novamente, saiu daquela porcaria do MBL, e soltou aqui, apareceu para mim ele aqui, e isso é bizarro, sem contar toda a sujeirada, que a gente está vendo nos programas do Lula, na televisão, se você acompanha, você sabe do que eu estou falando, então, é muita sujeira, os caras sempre, desde que eu me entendo por gente, fazem campanha pautada em fake news, em mentira, em assassinato de reputação, sempre foi assim, desde que eu sou criança, o PT faz isso, muita gente cai, em 2014 foi assim contra o Aécio, em 2018 foi assim com o Bolsonaro, eles fizeram campanha, eu recebi uma porrada de mentira, contra o Bolsonaro, no WhatsApp, não recebia mentiras contra o PT, recebia só as coisas que a gente está cansado de ver, que são eles mesmo falando, são eles falando, quando a pessoa compartilha alguma coisa, é o próprio Lula falando, ah, é fake news, lógico que tem muita babaquice, que o nego pega e corta, coisa para poder, para poder induzir, mas a maioria das coisas que a gente recebe, são vídeos inteiros, completos, dos caras falando, então, eles conseguiram inverter, isso tudo, e acusaram o Bolsonaro, de ter sido eleito, em base em fake news, criaram uma porra, de um inquérito de fake news, descobriram lá, na tal da CPI das fake news, que só o Haddad, e parece que o Meirelles lá, tinham contratado empresas de disparo em massa, ou seja, eles estavam fazendo isso, acusaram o pessoal do Bolsonaro, isso continua até hoje, uma porrada de gente foi preso, degringolou aí, na merda que o Roberto Jefferson fez, ou seja, cara, um escárnio que está acontecendo no Brasil, por quê? Porque as instituições, a justiça, simplesmente não funciona, porque a justiça atua, baseado em, numa devolução de favores ali, porque foi o Lula e o PT que colocou a maioria dos juízes que estão lá, juízes não, dos caras que estão lá, na Suprema Corte, que é um absurdo, que não seja, não seja necessário, que o cara, não seja exigido, que o cara seja, um juiz, então cara, se você vai votar, no Lula, eu sei que é você, porra, falar para uma pedra, né, se você vai votar no Lula, você vai assistir, assista, a entrevista do Dalanhal, e do Moro, não, ninguém quer assistir, as pessoas não querem ver a verdade, elas querem continuar cega ali, não adianta, né, mas pelo menos, se você está em dúvida, se você está em dúvida, entre o Lula e o Bolsonaro, está naquela babaquice lá de Nando Moura, do Gabinete das Trevas, Nando Moura, Marcelo Porradeiro, esses caras aí, mamãe falei, se você está nessa babaquice ainda, assiste a entrevista do Moro e do Dalanhol, e cara, o que é mais assustador ali naquela entrevista, o que é mais assustador, é os caras colocando todas as provas na mesa, assim, cara, olha só, isso aqui, é isso tudo aqui, nós estamos te explicando aqui, tintim por tintim, só faltou desenhar, para a porra do Igor 3K, entender o que aconteceu, e ele não acreditou, me pareceu que ele terminou ali, pelo menos até onde eu vi, acreditando que o Lula foi condenado por um fato indeterminado, num país onde, caralho, quem mata e rouba milhões não é preso, o cara ia ser condenado por um fato indeterminado, um ex-presidente da república, então cara, isso aí é o retrato, a cara da nossa branquitude, que está com a vida ganha, e vai eleger aí o ladrãozinho, mais uma vez, para foder a vida, de quem está correndo atrás, de quem realmente, quer que o país saia, caminhe, se livre dessas, dessas figuras, porra, bizarras do passado, acaba essa porra, passa, a esquerda não deixa o Lula passar, a esquerda, ela sufoca, todos os outros candidatos, que possam aparecer, Ciro Gomes, Marinha, todo mundo é sufocado, porque o Lula, é o grande, é o mártir ali, mártir não, ele está vivo, mas, é o grande nome da esquerda, quando morrer, vai ser tipo um, um Fidel, um Mao Tse Tung, vai ser um grande nome ali, da história, da humanidade maior brasileira, de todos os tempos, então pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tamo junto a nós, até a próxima, fui.